Oi, Luísa. Meu nome é Flávia e tenho 42 anos. Trouxe um fato pra você que se passou comigo no ano de 1996, no Colégio Professor Galdino Campos. Quando somos jovens e imaturos, muitas vezes nos deixamos levar por nossos impulsos e acabamos cometendo muitos erros. Gostemos ou não, nossas falhas e suas consequências são aprendizados que carregamos até o fim da vida. Porém, algumas vezes, alguns de nós somos tão absortos em nossos mundinhos que acabamos passando dos limites e sendo até mesmo cruéis com aqueles que nos rodeiam. Assim como 90% da minha classe, eu era repetente. Estava fazendo a sexta série pela segunda vez, já que a coordenação e a equipe pedagógica tiveram a brilhante ideia de reunir os alunos mais velhos numa mesma sala. Era uma classe formada apenas por reprovados, ou seja, todos os ovos podres no mesmo cesto. Mas, é claro, haviam exceções. Como, por exemplo, uma menina que se chamava Adriana e que tinha 15 anos. Ao contrário da gente, Adriana não negligenciava os estudos. Ela havia repetido o ano devido às constantes faltas por razões médicas. Ela nasceu com uma má formação facial, resultante de uma fissura rara no crânio. Devido a isso, o rosto dela era muito marcado pelas várias cirurgias, aos quais havia sido submetida desde criança. Mas essa era sua única limitação, se é que assim podemos chamar. Adriana era uma menina muito inteligente, bem-humorada e brincalhona. Me lembro de um dia sentar perto dela e começarmos a conversar. Foi uma das companhias mais agradáveis que eu já tinha tido no meu período escolar. A menina conversava sobre qualquer assunto, Luísa. Música, cinema, livros, TV e meninos, é claro. Mas nem tudo era fácil para ela. Para falar a verdade, algumas coisas eram muito difíceis. Ela passava os intervalos sozinha no pátio, onde era alvo de todo tipo de zombaria devido às suas cicatrizes. Em alguns dias, se refugiava na biblioteca, onde ficava escrevendo ou adiantando as tarefas. Na nossa sala, estavam as três piores algozes de Adriana, que aqui eu vou chamar de Perla, Elis e Milene. Prefiro não citar os nomes verdadeiros, isso porque eu citei o da escola. Essas três garotas faziam da vida de Adriana um verdadeiro inferno. Rabiscavam bobagens em seu caderno, colocavam apelidos, sujavam a cadeira dela e desenhavam caricaturas horríveis na lousa com o nome da menina embaixo. Adriana era uma pessoa de índole pacífica, aguentava as provocações cabisbaixa. Por vezes, a vi chorando em silêncio, porém nunca delatou ou fez queixa aos professores. Mas todos nós temos nossos limites, não é mesmo? O de Adriana ficou evidente no dia que as meninas descobriram que ela nutria uma paixão secreta por um garoto da sétima série. Eu lembro até hoje o nome dele. Era William. No ano anterior, ele havia sido o namorado da Perla. As coisas então pioraram muito para Adriana. Não havia um único dia em que ela não ouvisse uma piada ou ofensa. As meninas chamaram o rapaz até a sala. Disseram para ele que o professor estava chamando, mas na verdade queriam dizer na frente de toda a turma o que Adriana sentia. Foi um constrangimento total. O rapaz tímido não sabia nem o que dizer. Adriana, naquele dia, pegou a pasta e saiu da sala chorando. Todos os alunos explodiam em gargalhadas. Lembro que isso aconteceu no início da semana e Adriana não apareceu na escola nos dias seguintes. Na outra segunda-feira, ficamos sabendo que ela havia tentado suicídio ingerindo antidepressivos. Estávamos bem no meio da aula quando ouvimos gritos no corredor. De repente, uma senhora de uns cinquenta e poucos anos escancarou a porta da sala e entrou com tudo, seguida pela orientadora do colégio, que em vão tentava contê-la. A mulher estava chorando e ficava dizendo. Minha neta, minha neta Adriana, está internada. Vocês sabiam disso? Ela tentou se matar. Mas eu faço aqui uma promessa. Quem fez essa maldade com ela há de pagar. Eu sei o nome das mocinhas que fizeram isso. Não vai ficar assim. A mulher seguia falando entre as carteiras enquanto a orientadora tentava segurá-la pelos braços, mas ela continuava esbravejando. Minha neta tinha um diário eu sei de tudo, mas isso não vai ficar assim. Eu juro por tudo que existe, sagrado ou não. Depois de dizer isso, a mulher finalmente saiu da sala. Eu reparei que alguns alunos se entreolharam apreensivos. Virei para o lado e perguntei para minha colega mais próxima. Mas o que é isso? Que mulher é essa? É a avó de Adriana. A mãe dela morreu no parto e essa avó a criou. É aquela senhora que mora lá no final da rua, que mexe com ervas e faz aquelas garrafadas famosas. Eu não sabia nada sobre a vida de Adriana fora da escola. Aquilo tudo que eu ouvi me surpreendeu. Depois de alguns dias, a classe já tinha esquecido o tumulto, mas Adriana ainda não havia voltado. Sequer tínhamos notícias dela. Foi então que coisas realmente muito estranhas começaram a acontecer. Vocês podem pensar que foram apenas coincidências, mas eu me inclino a achar que não. Primeiro foi Milene. Depois de um exame médico, ela descobriu um tumor no ovário, que posteriormente se provou ser maligno, exigindo uma cirurgia. Porém, outros nódulos surgiram em outras partes do corpo e foram necessárias até sessões de quimioterapia. A garota sofreu muito com a queda de cabelo. Conseguiu se recuperar, mas não sem sequelas. Semanas depois, Perla e o namorado sofreram um acidente de moto na rodovia. Ela fraturou o braço e a clavícula e teve várias escoriações no rosto. Ambos estavam sem capacete. Ela ficou com muitas cicatrizes na face e no pescoço. O rapaz que era namorado dela não teve tanta sorte. Acabou falecendo no hospital dias depois, em decorrência de múltiplas fraturas. Elisa engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo. A pior notícia veio depois. O ex-namorado dela havia lhe transmitido o vírus HIV. Na época, o colégio inteiro ficou em choque com esses acontecimentos. Era impossível não associarmos aquilo com as ameaças feitas pela avó de Adriana. Luísa, eu preciso também deixar claro aqui que aquelas meninas não andavam em boas companhias e levavam um estilo de vida bem pesado. Mas não deixa de soar estranho a proximidade dos fatos. Adriana não voltou para as aulas. Ela perdeu o resto do ano se recuperando. Eu não sei dizer que fim levou às outras meninas. Nunca mais as vi. Vez ou outra, eu busco por elas pelas redes sociais, mas não encontro. Há cerca de um ano, enquanto voltava do trabalho, vi uma moça muito parecida com Adriana no metrô. Ela estava vestida de branco e carregava uma pasta. As moças com ela estavam igualmente trajadas. Se realmente era ela, estava muito bem e me parecia muito feliz. A história que eu tinha para lhe contar era essa, Luísa. Eu vou deixar aqui a vocês e aos seus inscritos algumas questões que carrego. Terá sido mesmo a avó de Adriana que num momento de fúria desencadeou aquela sequência de eventos funestos e rogou praga para vingar a neta? Será que existe mesmo a lei do retorno que nos obriga a repensar nossas atitudes diante de nossos semelhantes? Ou será que aquilo tudo não passou de uma sinistra coincidência? Então, eu vou deixar aqui.